O que é o Léo Feijó? Eu sou o Léo Feijó, sou empreendedor cultural no Rio de Janeiro. Lá nos anos 90 eu também me via como alguém que tinha 20 anos, 20 anos de idade, 22 anos, sem muito lugar para ir. Então faltavam casas de cultura, espaços culturais com uma dinâmica de inovação, com novas bandas. E então surgiu ao mesmo tempo o lance dessa casa, da minha família que estava vazia, abandonada. Então eu peguei a chave e comecei a fazer pequenas coisas lá, ensaios de grupos de teatro, exposições. E fui vendo mais ou menos como é que essa dinâmica se dava. E também se isso podia dar certo como objetivo de vida no sentido econômico. Agora é sempre difícil trabalhar com inovação. Quando você trabalha com inovação você tem barreiras maiores a vencer. Então até isso se transformar de fato numa empresa e tal demorou um tempo para a gente entender como é que isso ia ser algo sustentável. Então eu continuei com a minha carreira como repórter, ganhando meu salário lá e tal, investindo ainda nos eventos. Até que um certo dia eu decidi assumir essa carreira de empreendedor na cultura. Acho que muitos empreendedores veem os concorrentes como inimigos ainda no Brasil, de uma forma geral. E ao contrário, na verdade é uma grande oportunidade de você ter um aliado. E é isso, quando você faz um esforço desse, cria uma rede local e consegue transformar positivamente um espaço urbano, em seguida o poder público naturalmente reconhece isso e chega com serviços públicos de mais qualidade ou infraestrutura. Você mobiliza mais instituições ainda. Então eu acho que isso vai crescendo de uma forma cíclica. Mas ao mesmo tempo, como não há um discurso unificado, você não consegue atrair patrocinadores. Muitas vezes você não tem editais públicos voltados para esse tipo de equipamento cultural, que teoricamente tem fins lucrativos. Mas na prática acaba fazendo política pública com dinheiro privado. Quando você dá oportunidade a novos artistas, investe na inovação. Então tem essas dificuldades estruturais. Eu acho que são do mercado de cultura do Brasil. Por mais que haja uma polêmica em torno desse conceito das indústrias criativas, o que é a economia criativa, se surgiu no Reino Unido e veio para cá, como é que a gente aplica a nossa realidade. Eu acho que a primeira coisa que isso realmente provoca de positivo é chamar a atenção dos economistas, para que a gente tenha peso econômico. A gente gera emprego, gera renda. Isso no Rio de Janeiro chega a quase 20% do PIB, do Estado, se você juntar todos esses 20 segmentos da economia criativa aqui. Então, sim, é necessário mais política pública, mais investimento, mais atenção. Ou seja, transformar a cultura e a economia criativa em algo estratégico no orçamento público e nas ações também. Acho que o governo tem o papel de fomentar e de articular muitas vezes. Se a gente tem uma questão orçamentária no Brasil, então vamos articular para que as coisas aconteçam melhor. Muitas empresas não sabem que podem deduzir dinheiro do imposto de renda. Muitas empresas não têm noção do retorno de imagem que tem para elas investir num projeto cultural ou adotar um espaço público com atividades culturais. Enfim, se envolver um pouco com essa questão. E eu acho que a gente tem que trazer essa filosofia deles para cá. Então, quanto mais gente de lá puder vir falar aqui, a gente puder levar da gente daqui para lá também, acho que isso já tem acontecido de forma mais intensa nos últimos anos, melhor. Eu acho que as coisas tendem a evoluir no Brasil. E acho legal que eles façam isso também. Quer dizer, é aquela visão que eu falei, na verdade. O teu concorrente não é teu inimigo. Então, eles não estão vendo o Brasil crescendo, enfim, crescendo economicamente, sexta economia do mundo, como só um competidor que eles precisam isolar. Pelo contrário, vamos trazer esse país para ser um parceiro no desenvolvimento e através da cultura, do entretenimento, das indústrias criativas como um todo, gerando oportunidade para eles também aqui, para as empresas deles investirem aqui, para os artistas deles também se apresentarem por aqui. Bom, quando a gente fala de esforço colaborativo, me lembra sempre o conceito de economia criativa que propõe justamente isso, essa troca permanente de uma construção coletiva. Não é, na verdade, só uma iniciativa com fins lucrativos. Tudo que a gente faz está relacionado com o outro e, nesse sentido, essa troca é fundamental. E eu sempre me senti fazendo isso, batendo na porta dos vizinhos, dizendo, chega aí, vamos ver o que a gente tem em comum aqui com essas identidades e vamos construir um quintal juntos. Porque é isso, a gente tem que cuidar do nosso quintal antes de mais nada. Antes de pensar em coisas muito maiores, tem que olhar para as ruas e para as esquinas e para ver como é que a gente transforma isso, ver o que as pessoas querem e como é que você interage com isso. Tchau. Tchau.